A história do espetacular Homem-Aranha 3 com Andrew Garfield é revelada. E olha que a Marvel e a Sony tinham desistido do projeto justamente para começar a trilogia com Tom Holland. Se você não assistiu Homem-Aranha 3 e não quer atrapalhar a sua experiência no cinema, eu sugiro que você pule essa parte do vídeo. Alerta de spoiler dado, bora pro vídeo! Homem-Aranha Sem Volta para Casa trouxe de volta as versões do herói de Tom McGuire e Andrew Garfield, ao lado de Tom Holland. Após a surpresa da Marvel e a Sony, os fãs começaram a campanha por o espetacular Homem-Aranha 3, estrelado por Andrew Garfield. O terceiro filme com Garfield tinha roteiro pronto e planos para o futuro, quando foi cancelado. Com a chegada do MCU, Marvel e Sony fizeram um acordo para iniciar a história inédita, que foi estrelada por Tom Holland. Após o cancelamento, foi revelado qual seria a história de O Espetacular Homem-Aranha 3. E O Espetacular Homem-Aranha 4, os filmes abririam um universo feito ao redor da versão de Andrew Garfield. Agora, a esperança dos fãs é que o sucesso de Homem-Aranha, sem volta para casa, reinicia a história do Peter Parker, de Andrew Garfield. Ainda mais que a Sony já está estabelecendo o próprio universo. O roteiro de Homem-Aranha 3 teria o cesteto sinistro e o pai de Peter Parker. É, meu amigo, um roteiro pra lá de interessante, é... O filme teria coadjuvantes, como Felicia Hardy, vivida pela atriz Felicity Jones, a gata negra, e o vilão Alistair Smith, vivido pelo ator B.J. Novak. Além disso, a Oscorp começaria o próprio cesteto sinistro. Esse grupo rival do Homem-Aranha de Andrew Garfield teria Rino, Dr. Octopus, Abutre, e o próprio Duende Verde de Norman Osborn, que voltaria dos mortos. Quem também retornaria para ajudar Peter Parker seria o pai dele, Richard Parker. Em O Espetacular Homem-Aranha 3, teria o protagonista, tendo a ajuda do pai, para lidar com o luto e pela morte de Gwyn Stacey. Nisso, ele descobriria uma fórmula para trazer os mortos de volta. A discussão, então, seria trazer ou não Gwyn Stacey e Emma Stone de volta. E segundo o roteiro original, sim. E essa fórmula teria o sangue do Peter Parker, do Homem-Aranha. E Gwyn Stacey voltaria com poderes aracnídeos. E finalmente, a gente poderia ver a Spider Gwynn. Ah, essa personagem famosa que foi mostrada aí na animação do Homem-Aranha. No Aranha Verso, sensacional. Em 2018, o diretor Mark Webb confirmou os planos do cesteto sinistro, admitindo que Norman seria ressuscitado, após a Oscorp guardar a cabeça dele. E esse personagem seria chamado o Cavalheiro. Nós tínhamos uma noção de como fazer isso, mas estávamos pensando bastante na frente, admitiu o diretor. O cesteto sinistro teria ainda Harry Osborn, vivido pelo ator da Han, o filho do Duende Verde. Se a Sony e a Marvel quiserem, esse futuro ainda pode acontecer. O estúdio, por exemplo, trouxe ao cinema Venom, terá Morbius, e ainda conta com Abutre, que aparecerá no filme do Vampiro, vivido pelo ator Jared Leto. O espetacular Homem-Aranha está na HBO Max, enquanto o espetacular Homem-Aranha 2 está no Globoplay. Homem-Aranha sem volta para casa segue nos cinemas, enquanto as produções do MCU estão no Disney+. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de seguir, curtir, compartilhar e principalmente comentar o vídeo. Também vou te pedir, segue a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até o próximo entretenimento. Fui!